Mensagem de Jesus ao profeta Pedro II, a recompensa será dada conforme o que estão me fazendo. 24 de outubro de 1996, Bento diz, em vós, meu Deus continua cada vez mais forte, a minha fé, porque sei que o seu Santo Espírito me acompanha a todo momento, onde eu posso levantar um irmão da cama pela sua enfermidade, sendo que até os próprios médicos desconhecem como isto se dá. Obrigado, Senhor, por esta missão tão linda, amém. Jesus diz, vieste ao mundo para me servir, e não, para ser servido. Veja, meu filho, que muitos só sabem me dar valor na hora da dor. Depois, com o tempo, vão se esquecendo, assim como aconteceu comigo, com aqueles dez leprosos e muitos outros também. A pessoa que despreza este teu trabalho, não sabe nem caminhar neste mundo, pouca coisa enxerga. Era assim que acontecia também com os meus discípulos. O que eles ganhavam, pelas curas milagrosas que faziam, dava apenas para sobreviver, e nada mais. O mesmo acontece contigo, agora, mas, esta gente não sabe o que virá depois. Os seus ensinamentos não passam pela leitura da Bíblia, e sim, pelo que lhes convém. Basta dar somente o testemunho do milagre que recebeu e nada mais tem a dar. Bento, filho amado, o caminho que te leva é árduo, nesta terra. Mas, no fim, é recompensador, o que adiantaria, se viesses a ganhar uma enorme fortuna, e depois, na outra vida, nada terias mais a receber. Os meus discípulos, nenhum deles passou por qualquer exame, para entrar no céu. Todos entraram direto, porque já tinham sido lavados com o meu sangue, enquanto estavam ao meu serviço. Eles são, como já está escrito, filhos vivos de Deus, porque eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Elias. Sou Deus dos vivos, e não, dos mortos. Mateus capítulo 22, versículo 32. A mão que toca numa pessoa é enferma, por mais grave que seja, e esta se levanta, esta pessoa já é um santo em vida. Como é no teu caso, meu filho, outro jamais poderia fazer o que tu fazes. Isto, a igreja não olha, só sabe a te desprezar. Quem não conseguiu passar por essa porta que vens passando, a todo momento, jamais compreenderá este mistério, que de um simples homem, nascem curas milagrosas, como já se deu com várias pessoas. O dia em que a igreja de Pedro tomar conhecimento de todos os fatos que vêm acontecendo contigo, então verá que todas as mensagens são realmente puras e santas, dadas por mim e por minha mãe. Queridos filhos, para mim, todos vocês que sofrem, hoje, com a injustiça, nada de vocês irá se perder. Até os cabelos de vossas cabeças serão todos contados, Mateus capítulo 10, versículo 30. É palavra minha, a recompensa será dada conforme o que vocês estão me fazendo. A minha paciência já se esgotou, de ver esses homens dominar o mundo com tanta crueldade, onde, só é bem tratado, os que têm dinheiro. Já, os que nada têm, são tratados como indigentes, hipócritas, filhos da perdição, seus ouvidos estão tapados, seus olhos, então, nem se fala, só enxergam o caminho do inferno. As minhas leis, de nada serviram para eles, mas, as suas sabedorias só irão dar provas de que me traíram o tempo todo. Obrigado, meu filho, o que tu leste no santo livro, hoje, é o que se espera para muito em breve. Lucas capítulo 21, versículos 8 a 24, Jesus.